Uma alegria enorme podermos estar aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Corregedoria Descomplica, com a nossa convidada aqui, a Denise Mota. Bom, Denise, então, obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente, é um prazer enorme e a gente vai começar esse bate-papo. A minha primeira pergunta para você, assim, na verdade não é nem uma pergunta, eu queria que você contasse um pouco a sua história, a sua trajetória, em especial o seu trabalho envolvendo o enfrentamento da violência contra as mulheres. Ok, eu que agradeço o convite para participar do podcast Corregedoria Descomplica, que é muito importante que nós possamos fazer esse diálogo sobre temas tão presentes na vida das mulheres. A minha trajetória vem inicialmente do movimento sindical, eu sou assistente social de formação e passei a militar na construção do Sim de Saúde São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo, porque eu passei num concurso público da Secretaria Estadual de Saúde como assistente social. E a partir dali, dessa organização sindical, eu comecei a entender a importância de no mundo do trabalho nós termos pautas de reivindicação, campanhas sobre condições de trabalho específicas para as mulheres. E a partir dali, né, dessa organização sindical do Sim de Saúde São Paulo, assumi a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT e fui dirigente da CUT nacional por dez anos como secretária de organização sindical, secretária de relações do trabalho. E ali nós organizamos a Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora da CUT, que posteriormente virou Secretaria Nacional de Mulheres da CUT. Então, nessa construção de, no sindicalismo, nós lutarmos por melhores condições de trabalho para as mulheres, constatando que as condições de trabalho e de saúde afetam de forma diferente psicologicamente e fisicamente as mulheres do que os homens, é que eu passei a militar nessa área. Posteriormente, eu assumi, tive a minha primeira experiência como gestora pública no Ministério da Saúde. Fui diretora de gestão do trabalho em saúde. Exatamente, indo dialogar e negociar com trabalhadores da saúde. Na minha diretoria, a diretoria de gestão do trabalho em saúde, ficava a mesa nacional de negociação do SUS, a mesa permanente, onde as entidades sindicais, então, vinham reivindicar. Você foi para o outro lado, você trocou de lado agora. Tinha que dialogar. E uma pauta muito presente era, obviamente, a pauta salarial, a pauta de formação profissional, mas a pauta de carreira profissional, mas a pauta de saúde do trabalhador sempre foi muito presente. E eu assumi, posteriormente, a diretoria de gestão do trabalho em saúde como secretária municipal de políticas para as mulheres na cidade de São Paulo. Na gestão do prefeito Fernando Haddad, ele criou uma secretaria municipal de políticas para as mulheres, em diálogo com o movimento feminista, o movimento de mulheres, que reivindicava uma secretaria específica de políticas públicas para as mulheres. E ali, quando eu cheguei, na primeira semana, eu recebi lideranças do SINCEP, do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de São Paulo, e de representantes da Guarda Metropolitana, da Guarda Municipal, representantes mulheres, indo denunciar situações de assédio no trabalho, dentro da guarda. É um espaço extremamente masculinizado, hierarquizado. Então, começou. E, posteriormente, várias outras situações, nós passamos a receber a nossa coordenação de enfrentamento à violência contra mulheres, da secretaria, passou a receber essas denúncias. Então, nós, em parceria com a Secretaria de Negócios Jurídicos, criamos uma... O prefeito Fernando Haddad enviou à Câmara um projeto de lei de enfrentamento ao assédio na administração pública, que foi aprovado, e criou uma série de mecanismos, inclusive possibilidade de denúncia anônima, online, mecanismos de apuração, de denúncias de assédio. Foi uma legislação muito importante, que nós conquistamos na época, e que até hoje... De assédio na administração pública. Entendi. O foco é na administração. É utilizada. É uma lei paulista. É uma lei paulista. E esse assédio, ele abrangia assédio sexual... É uma lei paulistana. Uma lei paulistana. Ele abrangia assédio sexual, moral e institucional, ou era... Sim. Assédio sexual, moral e institucional na administração pública. E contra as mulheres. Contra as mulheres. Interessante. Então, foi bem importante para nós. E, posteriormente, quando acabou a gestão do prefeito Fernando Haddad, eu trabalhei cinco anos na Internacional de Serviços Públicos, que é um sindicato global que tem várias confederações nacionais, com o DICEF, com o FETAM, CNTSS, da área da saúde, da educação, da enfermagem, do nível municipal, estadual, federal, que reivindicavam muito políticas de combate ao assédio moral, ao assédio sexual no ambiente de trabalho. E, com uma atuação muito forte, a ISP foi uma das protagonistas, não sozinha, junto com outros sindicatos globais. Mas, adentro da Organização Internacional do Trabalho, lá em 2009, dizer que precisa ter uma convenção na Organização Internacional do Trabalho que previna, coiba, apure o assédio no trabalho, que construa espaços de trabalho livres de violência. E, aí, nós começamos a construir a Convenção 9.0. Nossas representantes internacionais começaram a construir a convenção que, posteriormente, veio a ser aprovada, acho que em 2019. Então, foi toda uma construção, porque os empregadores não queriam, achavam um absurdo, achavam que não era um tema prioritário. Foi toda uma luta pela aprovação da Convenção 9.0. O debate começou em 2009, foram dez anos de discutir frase por frase, reuniões... E você participou de todo esse processo? Eu participei pelo Brasil. Nossas lideranças internacionais, que tinham assento, porque a Internacional de Serviços Públicos tem assento no Conselho da Organização Internacional do Trabalho, que participavam diretamente. E fomos, então, nos mobilizando nos diversos países para ajudá-las a pressionar. E elas iam nos informando, o patamar que a negociação estava, etc. Então, quando a convenção foi aprovada, qual foi a luta? O Brasil tem que ratificar. Sim. Bom, existe a convenção. Era exatamente o que eu ia te perguntar. Então, é toda essa... E está nesse processo ainda de ratificação, né? E aí fui convidada pela ministra Cida Gonçalves para assumir, então, a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, você acabou que participou de todo esse processo da convenção. E depois disso, você chegou a... você atuou em outros projetos específicos relacionados ao assédio, de qualquer natureza, se você puder... Eu fui a representante aqui do Ministério das Mulheres, eu fui a representante efetiva e a diretora da Secretaria de Autonomia Econômica, a Neuza Tito. Foi... fomos as representantes do Ministério das Mulheres no grupo de trabalho interministerial que formulou uma proposta de plano de ação para uma política nacional de enfrentamento à discriminação e ao assédio na administração pública, que nós temos o desafio de implantar. Sim. E nesse... É... deixando... É, porque nesse plano são nove ministérios, mais ou menos, participaram. Exatamente. E o Ministério das Mulheres é um doce. É um doce. Ele é coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação. O grupo de trabalho interministerial foi coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação. E provavelmente deve ter ações específicas para cada ministério. Então, todos os órgãos que participaram... Bom, foi um processo muito intenso. Nós ouvimos relatos de vários órgãos e de quais são as políticas desses órgãos, os institutos, fundações, desde Caixa Econômica Federal, Petrobras, Banco do Brasil, algumas outras empresas estatais e ministérios, CGU, AGU, quais são as políticas de enfrentamento ao assédio. Entidades sindicais, ouvimos também diversas entidades sindicais, especialistas, que não são de entidades, mas são estudiosas, especialistas do tema, para a elaboração do plano de ação. Nós passamos o ano passado tendo essas reuniões e agora, em dezembro do ano passado, o plano foi concluído e esse ano foi entregue, apresentado para a ministra da Gestão e Inovação, Stair Duet, para aprovação. Então... Para aprovação, para análise e aprovação. E essas ações são ações, como ela perguntou, né? São ações específicas de cada órgão ou são ações, vamos dizer assim, que... Gerais. Gerais e que tocam em todos eles. E a senhora, não sei se pode falar sobre isso. Eu posso falar, sim, eu estou até aqui com... eu trouxe o plano de ação, estou com ele aqui. O plano de ação, ele é baseado em cinco pontos. Prevenção, a formação, o acolhimento das vítimas, o tratamento, a governança e a responsabilização. Então, ele trabalha com essa questão da sensibilização. Qual a primeira missão de cada órgão e ministérios? E ministérios. Que nós tenhamos espaços, comitês, podem ser as ouvidorias que já existem, podem ser ouvidorias específicas... Para a sede. Do servidor e da servidora, onde houver recursos humanos disponíveis, porque esse é um problema da administração. Esse é o nosso grande desafio também. Mas, independentemente de ter recursos humanos disponíveis, que os ministérios, os órgãos, selecionem pessoas dos seus quadros para capacitar e essas pessoas virem a formar um comitê que acolha, que receba, que ouça, que apure essas denúncias. Sempre em parceria com as ouvidorias, com as corregidorias. Então, ele não trabalha isoladamente, mas é um espaço específico para esse tipo de acolhimento. E parte da ouvidoria. E, num outro episódio desse podcast, de Leni, a gente estava falando exatamente sobre a questão de criar um ambiente, um núcleo, que a gente chamou de núcleo de acolhimento. E aí, partindo do que a gente já tinha conversado nesse episódio, agora, aproveitando também essa questão do plano que engloba esse assunto, na sua opinião, em matéria de acolhimento das vítimas de assédio, quais seriam, então, os principais desafios? A gente sabe, você já tocou em um, que seria, no caso, o pessoal, os recursos humanos disponíveis para trabalhar isso. Mas, além disso, a formação, a equipe, qual que é a sua opinião sobre isso? Formação, sensibilização, porque esse assunto não é um assunto valorizado como deveria. E a gente sabe que ele não gera somente sofrimentos psicológicos. Ele gera um adoecimento geral. E ele traz impacto na produtividade, nas condições de trabalho, na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é fundamental que essa equipe esteja extremamente capacitada e que tenha credibilidade. E ela vai ter credibilidade garantindo que a palavra da pessoa que denunciou, em primeiro lugar, será mantida em sigilo, porque muitas pessoas perdem sigilo. É um momento inicial, onde aquela pessoa não está procurando, não decidiu ainda se ela vai abrir um processo jurídico, formal. E ela se expõe ali, né? E se expõe, quer escuta, né? E uma pesquisa que foi feita por esse, contratada por esse grupo de trabalho interministerial, ela indicou que as pessoas não acreditam nos canais de denúncia. Não acreditam. Então, o número de denúncias, ele não é um número alto, porque as pessoas não acreditam nesses canais de denúncia. Isso foi algo também que os sindicatos trouxeram nas apresentações das dirigentes sindicais. Uma dificuldade muito grande de que aquele órgão, aquele espaço de denúncia é subordinado a determinado departamento ou diretoria que tem tal pessoa, e essa pessoa não tem sensibilidade com o tema, ou não é preparada, ou tem uma amizade com uma outra pessoa, ou essa pessoa denunciada está no cargo de comando superior ao da pessoa que irá receber a denúncia. Então, uma insegurança muito grande no processo de denúncia. Então, o que precisa é garantir que esses canais de denúncia, de fato, funcionarão. É uma grande responsabilidade. E um grande desafio, né? E um grande desafio. E vai ter que ser um canal específico também, né? Porque não dá para aproveitar o canal que nós já temos dentro da ouvidoria para outro tipo de denúncia. E a questão da formação é uma preocupação minha, particularmente, e a formação que eu digo, não a formação só relacionada ao assédio em si, mas todas as disciplinas e todas as matérias, vamos dizer assim, que estão ali, que envolvem o assunto. Por exemplo, um médico, um psiquiatra, um assistente social, né? Um atendimento multidisciplinar, multidisciplinar. Que é um desafio enorme. Que é um desafio grande. Nós trabalhamos aqui no Ministério das Mulheres a implantação das casas da mulher brasileira. E o grande desafio é esse. No mesmo espaço, nós conseguirmos ter tribunal de justiça, defensoria pública, delegacia, promotoria, atendimento social e psicológico, né? Esse é um desafio grande. Mas esse atendimento multiprofissional, ele é mais rico e mais eficaz. Sem dúvida, sem dúvida. A casa das mulheres é um atendimento mais público externo, né? As mulheres externas. Não tem uma previsão que seja acolhida a servidoras que sofrem esse tipo de assédio dentro da administração pública. Nós fizemos esse debate no grupo de trabalho. E nós lembramos que a rede está disponível para todas as mulheres. As que são servidoras e as que não são. Obviamente, muitas vezes, uma servidora tem um plano de saúde e ela busca uma psicóloga, um atendimento nesse plano de saúde. Mas os serviços, tanto os centros de referência da mulher como as casas da mulher brasileira, foram, inclusive, citados no plano de ação como serviços de referência. Porque, muitas vezes, um plano de saúde não acha que aquilo é um problema que demanda um tratamento mais longo, não sabe exatamente as sequelas que gerou... O problema físico, talvez. As que puderam ser geradas naquela mulher e faz algo mais superficial, né? Os planos de saúde, em geral, garantem 10 consultas terapêuticas. Então, para nós, é importante que elas saibam que esses serviços estão abertos para qualquer cidadã, independentemente do vínculo empregatício dela. Então, não é algo específico para as servidoras, mas ele é aberto a todas as mulheres. É isso que eu ia perguntar. Então, não é específico, ou seja, não tem um... Vamos dizer assim, se você puder explicar um pouquinho sobre a casa, como é que ela funciona, só para a gente entender a... Vamos dizer assim, o que que engloba, quais são as atividades que são ali desenvolvidas dentro daquela casa e que poderão atender as pessoas. Porque, quando você fala de assédio, assim, o que a gente... E a gente acha, pelo menos, me parece bastante desafiador, e aí eu queria a sua opinião também, na questão de criar um órgão, vamos dizer assim, dentro do Poder Executivo Federal, que seja multidisciplinar e que consiga acolher não só, por exemplo, as servidoras do Ministério das Mulheres ou só as servidoras da Agência Nacional ou do Ministério X ou Y, mas que ele consiga acolher todas as servidoras, ou seja, que ele concentre esse trabalho, talvez, não sei se é mais fácil ou mais difícil do que você disseminar isso em cada órgão. E aí eu queria a sua opinião e um pouco fazendo esse link com a casa também, né? O que acontece? A gente tem percebido nas servidorias que a gente recebe a denúncia, mas a gente não tem um tratamento posterior à denúncia. E o acolhimento também, o núcleo de acolhimento... Nem prévio, né? Nem prévio, nem posterior. Então, assim, uma das... No primeiro podcast foi justamente essa discussão. Poxa, o Ministério das Mulheres que tem toda uma expertise no recebimento da denúncia e tem pessoas especializadas e são profissionais multidisciplinados, se eles poderiam ajudar a administração pública em relação aos demais órgãos, não só para o Ministério das Mulheres ou para mulheres externas. Então, na verdade, a opção desse grupo de trabalho interministerial foi outra. Foi essa a opção de cada órgão ter o seu espaço, a sua ouvidoria, ou a ouvidoria do servidor, ou a ouvidoria geral ser ampliada e capacitar pessoas para acolher essas denúncias. E mais que isso, não é só o acolhimento de denúncias. É uma política de prevenção, de mudança da cultura, de tornar o ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, mais saudável, mais harmônico. Então, tem essa ideia de, obviamente, se há assédio, se há discriminação na administração pública, a administração pública se está aprovando leis sobre isso, precisa dar o exemplo e seus servidores e servidoras terem um acolhimento, um tratamento, um atendimento e a apuração dessas denúncias e a responsabilização dos agressores. Porém, é a mudança da cultura no ambiente de trabalho. E essa naturalização... Que vai harmonizando aos poucos, né? No dia a dia, todo mundo minimiza, naturaliza, isso vai gerando um ambiente de trabalho muito perverso, muito ruim, a situação vai piorando. Muita gente pede demissão, se não pede demissão, adoece. Então, a Casa Brasileira, ela seria como algo a mais, né? Sim. Agora, a Casa da Mulher Brasileira, ela é especializada no enfrentamento à violência contra as mulheres no que diz respeito principalmente à violência sexual e à violência doméstica. Porém, os centros de referência da mulher, então, elas demandam as casas, voltando para as casas, hospedagem por até 48 horas, por isso elas têm delegacia, Ministério Público e etc. Tem acolhimento para os filhos também? Um acolhimento até 18 anos. Ah, tá. É um atendimento mais emergencial. Não é uma casa-abrigo de endereço sigiloso. Ah, entendi. Mas é um atendimento emergencial com este foco. Com este foco. Os centros de referência da mulher, eles atendem mulheres em diversas situações. Muitos fazem, inclusive, um trabalho na área de profissionalização, de formação. E é por meio desse espaço de formação que elas veem, muitas vezes, condições de expressar a violência que sofre. Entendi. Então, por exemplo, é possível uma mulher que sofreu um assédio no trabalho, ir para um centro de referência da mulher e fazer um acompanhamento psicológico. Não necessariamente vinculada a uma violência doméstica, mas sim ao mundo do trabalho, né? Porque nós estamos falando mais do mundo do trabalho, que é um mundo muito duro. Ainda mais com a precarização das relações de trabalho. Quanto mais vulnerável está o trabalhador ou a trabalhadora, mais difícil é reagir ao assédio. E nós sabemos que as mulheres são a maioria de quem estão nos cargos mais precarizados. Portanto, as mulheres são as principais vítimas do assédio, principalmente do assédio sexual. Falando do assédio sexual. E a gente também, quando as mulheres denunciam no Ligue 180 o assédio sexual, questões relacionadas ao mundo do trabalho, nós estamos capacitando as atendentes para que isso seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho. Porque aí você tem uma especificidade, não é a violência doméstica, não é a violência sexual. É uma violência sexual, um assédio, mas é no mundo do trabalho. No mundo do trabalho é diferente. Circunstâncias diferentes, né? Então, para que seja denunciado, para que seja apurado. Entendi. Hoje nós temos quatro centros de referência. Olha, nós temos, pelo Brasil, acho que cerca de uns 3 mil centros de referência da mulher. Ah, é um número bom. E existe alguma pesquisa, algum dado disponível sobre se é mais fácil a mulher, e eu estou falando de servidoras, denunciarem junto ao centro de referência, do que no próprio ambiente da sua organização? Você conhece algum estudo nesse sentido? Seguram os sindicatos ou esses órgãos da sua organização no sentido do seu local de trabalho. Mas com muita dúvida, com muita insegurança em relação a esses canais de denúncia oficiais. Ah, entendi. Porque são pessoas do próprio ambiente de trabalho. Então, nós precisaremos... Isso dificultariam, talvez. É, reconstruir toda essa... Cultura, talvez. Essa... É, na verdade, nós precisamos construir, não é nem reconstruir, construir estruturas, né? As estruturas previstas no plano de ação do grupo de trabalho interministerial, para que nós possamos, de fato, implementar essa política. Haverá um comitê de monitoramento. Dentro do MGI? Exatamente. Composto pelos vários ministérios e órgãos. Coordenado pelo MGI. Então, não é algo, olha, está aqui o plano de ação, boa sorte. Está aqui o plano de ação e nós vamos monitorar. Monitorar. Aí o problema é a estrutura também, né? O que cada ministério fez, né? O que foi possível. É, essa questão da estrutura, ela é um ponto crítico. É. Recursos humanos. Porque, realmente, a gente... Aqui no Ministério das Mulheres, por exemplo, é uma dificuldade, né? Nós precisamos avançar, estamos lutando por isso. No Ministério das Mulheres, nós temos o canal, que é o Lique 180. Nós temos o da Ouvidoria, né? Porque, geralmente, as anúncias chegam por lá também. E tem a... É, a Ouvidoria da Mulher aqui do Ministério. Vai ter que criar um novo canal. Uma ouvidoria específica, é isso? É, aqui tem uma ouvidoria que recebe denúncias... De uma forma geral. De uma forma geral, mas aqui no Ministério das Mulheres são denúncias relacionadas a violências que as mulheres sofrem, as mais diversas. Acaba abrangendo. Violência política, violência no trabalho, violência doméstica, casos não solucionados ou mal encaminhados, que não foram acompanhados, que não tiveram a devida resposta. Entendi. E a corrigidoria também recebe denúncias também. Entendi. A parte dos servidores. Entendi. Agora, pelo que você está dizendo, vai ter que ter um outro canal, dentro da ouvidoria, provavelmente, né? Específico. É, específico. Ou servidoras, né? Que sejam destacadas para esse trabalho. E agora que eu falei a palavra servidoras, eu lembrei de uma proposta do plano de trabalho, que é... Não é só para servidoras. Claro. Colaboradoras terceirizadas. Que qualquer funcionário... Esteja ali naquele ambiente de trabalho. Esteja naquele ambiente de trabalho. Ótimo. Que preste serviços. Pode... Bem abrangente, né? Não é pode. Deverá ser atendido. Caso preciso. Essa é a proposta. Entendi. Que estão nos mais vulneráveis. Então, é uma proposta bastante abrangente, né? E a gente espera que realmente dê certo e que a gente consiga, então, criar essa cultura, esse ambiente mais saudável para todo mundo, né? Porque todos são atingidos. Não apenas as mulheres, mas os homens também. Todo mundo, né? Então, e a Casa da Mulher nesse apoio, né? Pelo que eu entendi, né? Também ali, apoiando de certa forma. Porque é um canal. Mais um canal, né? Mais um canal disponível para encaminhar. Para encaminhamento. Mas eu acho que é de grande valia para o plano, porque a Universidade das Mulheres, ele tem essa expertise, principalmente nesse projeto, esse programa da Casa das Mulheres, que tem esse profissionalismo. É porque a Casa da Mulher Brasileira, ela se articula com todos os serviços da rede de enfrentamento à violência de gênero. Então, ajuda nesse processo. Já dá para pedir para os colegas. Que expertise também, né? Já dá para pedir para os colegas das outras corredorias, né? Procurar os centros, né? Os centros, no caso de necessidade, né? É porque é uma referência, né? Exatamente. Até para se capacitar a entender como pode auxiliar também internamente, né? Nos seus próprios órgãos, de repente. Algo nesse sentido. Bom, eu estou satisfeita. Não sei se você tem alguma outra pergunta para a Denise. Denise, se você tiver algo a acrescentar, que a gente não perguntou e que você entende que é irrelevante mencionar aqui para todo mundo. Acho que é importante ressaltar que todo esse movimento de que nós tenhamos na administração pública, esses espaços de acolhimento, prevenção ao assédio, responsabilização, apuração, é um movimento também importante no sentido de impulsionar a aprovação da Convenção 190 no Congresso Nacional. Porque muitas vezes, quando uma convenção chega ao Congresso, há algum estranhamento. Nós passamos por isso na luta pela ratificação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que é o direito de negociação coletiva para servidores públicos, para as entidades, né? Em diálogo com as entidades sindicais do setor, fazer em negociação coletiva. Havia toda uma cultura de que no setor público não é possível negociar, porque você vive de um orçamento público, então não é como no setor privado, não é possível ter negociação coletiva. Qual foi a forma que nós encontramos de demonstrar que isso era uma avaliação equivocada? Instalando mesas de negociação coletivas, permanentes, nos municípios, nos governos estaduais. Isso impulsionou a aprovação da Convenção 151 da OIT. Agora em processo de regulamentação por este governo. Encaminhada pelo presidente Lula ao Congresso Nacional para ratificação no seu segundo mandato. E agora em regulamentação. Finalmente, quase tínhamos alcançado a regulamentação. Foi aprovado no Congresso Nacional a regulamentação da Convenção 151, mas ela foi vetada pelo então presidente Michel Temer, foi vetada. E aí agora estamos recomeçando. Mas enfim, a forma de aprovar foi mostrar que havia uma cultura de democratização das relações de trabalho, de diálogo, de negociação, que não era só salário, eram vários pontos de negociação, além da questão salarial. Então eu tenho esperança que esse plano de trabalho também é implementado em ministérios, em órgãos importantes do setor público, mostre como é importante que nós tenhamos a Convenção 90, que é a convenção que prevê que o mundo do trabalho precisa ser livre de violência e assédio, aprovada. Acho que é um movimento também que ajuda a impulsionar a aprovação da convenção. Interessante. Bom, então, obrigada pela sua entrevista, foi ótimo. A gente espera que a convenção seja ratificada, a gente espera que os nossos ambientes aí de trabalho, enfim, fiquem livres realmente, sejam mais saudáveis e fiquem livres de situações de violência. Porque isso se reflete no trabalho das corrigedorias também, né? É o trabalho de violência, o plano, a apuração, a responsabilização. Porque a demanda que vem, né, não tratada nessa primeira fase inicial desses conflitos e dessas situações mais difíceis de acolhimento a essas vítimas, que talvez, né, a razão das nossas dificuldades enquanto administração pública nesse sentido, acaba gerando também um trabalho para as corrigedorias e muitas vezes a gente não consegue, né, o resultado efetivo e... Parte da pessoa que está sofrendo mesmo. Exato, parte da própria vítima e também daquele que está sendo, de repente, está ali numa situação também de assediar e de praticar violência, muitas vezes sem nem entender e sem nem compreender o que está acontecendo, né, que também tem esse outro lado. Então, é muito importante nessa atividade de preventiva e a gente espera que o plano seja bastante efetivo. Obrigada, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite do podcast Corrigedoria Explica. Desejo que vocês tenham muito sucesso. É uma iniciativa importante de ir informando, formando, descomplicando... A corrigedoria explica e descomplica questões importantes para as condições de trabalho, para que o mundo do trabalho seja um mundo mais seguro, um ambiente mais saudável. Principalmente para as mulheres. É, a gente entende que a prevenção é fundamental, né. É isso. Tá bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.